A CIDADE NO BRASIL São problemas pra todo lado, é muita frustração E às vezes desanima Achando que Deus te abandonou A angústia toma conta do teu ser E as lágrimas no rosto a escorrer Mas eu venho te dizer Que Ele está no teu barco E esse vento forte Logo vai se acalmar Não te desespere Tem algo novo de Deus Chegando pra tua vida Pra tua vida Acalma Espera Confia Descansa Sou teu Deus Estou no barco E Ele não vai naufragar Acalma Acalma Espera Confia Descansa Eu acalmo a tempestade Sobre essas águas Te faço caminhar Sou teu Deus Sou teu Deus Eu não te desafaro Sou teu Deus Tu és meu filho amado Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Que cuido de você Nos mínimos detalhes Sou o teu Deus Eu não te desamparo Sou o teu Deus Tu és meu Deus Tu és meu filho amado Tu és meu filho amado Tu és meu filho amado Eu sou o Deus Eu sou o Deus Que cuido de você Nos mínimos detalhes Acalma Espera Confia Confia Descansa Sou teu Deus Estou no barco E Ele não vai naufragar Acalma Espera Confia Confia Descansa Eu acalmo a tempestade Sobre essas águas Te faço caminhar Nós A Enjuntos